Salve e salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos fazer um vídeo de dois comentários inteligentes que eu vi no canal, porque cara, tem o que ser justo, né, eu fico me estressando com os comentários de leiteiro e as peripécias aí de alguns, mas os comentários inteligentes também precisam virar temas de vídeo, não só os comentários burros, né, mas enfim, dois comentários, Luque, mano, de falso 9 no PSG, mano, eu sou horrível com nomes, eu devia ter separado antes, peço perdão, mas quem comentou sabe, parabéns, e teve um cara, o Rodrigo, esqueci o do Chelsea, falou que, eu já, basicamente, como você fala 8 barra 9, é um segundo atacante, né, mais um 8 barra 9, eu acho que foi um Rodrigo que comentou, torcedor do Chelsea, não lembro, se você comentou isso, parabéns, cara, obviamente, quando eu, é aquela coisa, né, o segundo atacante, né, o 10 ali, né, o 8 barra 10, a gente vai falar sobre esses 10 assuntos, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força, quem quiser fortalecer, seja membro, ó, Patrick Dogo, é bom mesmo, o Luqueba, 2.0, e ele está pronto, 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 pra vingar no mais alto nível da Europa, vamos lá, rapaziada, vou começar com o Lukman, depois eu vou pro João Félix, vamos lá, você já sabe, já fiz vídeo do interesse do PSG no Lukman, ainda não esquentou, mas eu imagino que devo ter algum tipo de negociação, por exemplo, do nada o PSG apareceu com um pacho contratado, e aí já fala de acordo salarial, aquela coisa, ah, um acordo salarial entre PSG e Lukman, como se o PSG fosse perder um alvo, deixa eu até, curiosidade, deixa eu ver o salário do Lukman na Atalanta, deixa eu só ver aqui, só de curiosidade, vamos ver o Lukman, deixa eu ver, cadê ele, a demola Lukman, 2.3, vamos ver aqui, 100 impostos, Pelulis, Bolsonar, Isadades e Paulo Guedes, ele ganha, ele ganha quase 2 milhões de euros, sem impostos, isso aqui o PSG triplica facilmente, mas enfim, rapaziada, aí teve um cara que comentou, ah, o Lukman de falso 9, e eu, tá aí, pode ser, ele pode ser versátil, né, jogar nas duas ali, o que eu não gosto do Lukman, e eu até já fiz esse vídeo, é, eu não queria ver ele como um auxiliar de bandeirinha, quando a gente for falar de João Félix, eu vou citar isso também, como auxiliar de bandeirinha, totalmente muito aberto, porque cara, ele já jogou assim, no Leipzig, no Leicester, no Leicester ele foi mais ou menos, gente, ele pode ser efetivo, só que a melhor versão de Ademola Lukman foi como o que? Um cara ali jogando por trás do 9, da esquerda pra dentro, flutuando entre as linhas, operando, né, como fala, é between the lines, né, da marcação adversária, puxando da esquerda pra dentro, se conectando com o 9, sendo um playmaker ali e tudo mais, um criador de jogadas, foi a melhor versão do Lukman, e tem um rapaz que comentou, ó, talvez o Lukman possa ser um falso 9, aí eu, tipo assim, se eu pegar esse comentário e colocar na perspectiva do cientista maluco Luiz Henrique, faz muito sentido, talvez nem seja falso 9, talvez seja pra ponta mesmo, talvez seja um perfil versátil, até se falou na França, o PSG gosta do perfil versátil do Lukman, mas eu não duvido nada, não tem que colocar o Lukman de falso 9, entendeu, eu não duvido nada, é perfil do Luiz Henrique, entende, então faz sentido, novamente rapaziada, o Lukman é até uma bela sacada, até um movimento até inteligente do PSG, Luiz Campos, né, mas eu só não queria ver muito ele como um auxiliar de bandeirinha, que é geralmente assim os pontos, por exemplo, quem é auxiliar de bandeirinha? Dembélé, Bacola, eu não gosto nem muito de botar o Colomone lá pela ponta, o Mbappé poderia fazer lá o cara colado com a bandeirinha, mas o Lukman, eu gosto dele trabalhando ali como playmaker, o cara que vem da esquerda pra dentro, que joga ali e tudo mais, entende? Eu acho que ele, esse é o perfil mais, o jeito mais correto de você, aquela coisa, o PSG tá interessado no Lukman da Atalanta, o Lukman da Atalanta jogava assim, e o Moscado, rapaziada, o Moscado foi emprestado aí para o Reims, né, como carinhosamente apelidado como o... com a menina fiel, né, vamos lá, rapaziada, João Félix agora, o rapaz comentou que João Félix pode ser um 8 barra 9, você vê, a Eurocopa do João Félix jogou PN, né, olha o posicionamento dele, aí ó, bem aberto, né, entendeu? Bem aberto, enfim, pai, o João Félix tem 24 anos, né, o bicho tem uma quilometragem danada, só tem 24 anos, aí vamos lá, sai aqui pelo The Athletic, ó, o Chelsea acredita, deixa eu aumentar isso aqui, ó, o Chelsea acredita que o João Félix é perfeito para o sistema do Maresca, né, focado em posse de bola, e não vai ser uma surpresa, é, ver ele, o João Félix trabalhando em vários, é, papéis ofensivos, apesar que ele pode ser melhor utilizado como um avançado pela esquerda número 8, o que seria o que o Hall foi contratado, o Duisbury Hall foi contratado para isso, rapaziada, para jogar de número 8 ali pela esquerda, entendeu? Vamos lá, rapaziada, obviamente você colocar o João Félix como um volante é risco, né, não deixa de... não deixa de ser um risco, né, você colocar ele como um volante. Agora, se for para colocar ele, por exemplo, como o Guardiola utilizava o Júlia Álvares, o 8 barra 10 colando, mas lembrando, o Júlia Álvares ficava, colava ali com o De Bruyne, mas tinha dois volantes atrás dele lá dando cobertura, o Rodri mais um. É bom lembrar disso aí. Você pode armar o time no 4-3-3 e recompor no 4-4-2 com o João Félix do lado do 9. Você pode fazer isso, você pode adaptar o sistema. Novamente, quando se trata de João Félix, eu só não queria ver ele, novamente, como auxiliar de bandeirinha, dando consultoria, consultoria para o Júlia, o Bandeirinha, não é? O Bandeirinha mesmo. Não gosto muito dele assim. Agora, ele com o papel mais centralizado, colando com o 9, operando. O João Félix, gente, o João Félix, apesar dos pesados, ele tem capacidade de drible, ele tecnicamente, ele é bom, ele sabe flutuar. O João Félix é um cara que sabe até criar jogadas. Ele é um cara muito ativo no campo. O problema do João Félix é finalizando jogadas, é atitude. Às vezes, quando ele joga mal, ele joga muito mal. A oscilação do João Félix, o João Félix nunca foi um cara 100%, como posso falar, 100% consistente. Entende? Mas é interessante. Eu gostei dessa sacada, de você botar ele como 8 barra 10. Eu acho que você pode tirar, obviamente, quando eu falo 8, para ele recompor do lado de um Lávia, do lado de um Caicedo, aí, meu amigo, aí é fumo. Eu já achei que o primeiro jogo do Chelsea, o meio campo não estava 100% compactado. Imagina se você bota o João Félix do lado de um bicho, aí ferrou, aí é... Rorar a Deus para ver se segura, né, meus amigos? Mas é esse posicionamento dele mais centralizado, o que eu gosto do João Félix, é jogando por dentro ali, da esquerda para dentro, conectando com o 9. Eu acho que ele precisa de um jogo associativo. E, gente, coletivo potencializa individual. Como coletivo ruim, o meio campo pouco compactado, estourou muito individualmente, muito jogador do Chelsea contra o City. O coletivo potencializa individual. E, cara, eu estava vendo a repercussão do jogo do Chelsea, na Inglaterra, até nos torcedores, eu fiquei até impressionado, cara. Muita gente gostou do que viu. O primeiro jogo contra o City, o primeiro tempo deixou boas impressões. O segundo tempo, gente, é aquela coisa, caiu na rede do City a peixe. Você vê, entrou o fone, tirou um ponta, tirou um ponta, colocou o fone, o City bota o jogo no bolso, e adeus. E, mesmo assim, o Chelsea não teve uma chance com o Nicolas Jackson. Mas a repercussão da Inglaterra não foi tão ruim, não. Eu esperava que o pessoal do Chelsea não sabe como é que é, né? Mas a repercussão não foi tão ruim. Parece que estou amadurecendo, estou amadurecendo. Obviamente, né, se empata contra o Cervete ou perde, aí, meu amigo, aí a casa cai.